Fala aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Rimworld Alpha 14, galera! Vamos lá então, continuação aqui da nossa série maravilhosa. Lembrando que agora a gente tá conseguindo manusear muita coisa na colônia. A produção, eu poderia dizer, que melhorou um pouco a comida, principalmente com essa nova tática dos Paranauê e dos Sheep Games, né? Bom galera, aqui a gente vai criar uma zona de cultivo e aqui eu também vou plantar, e dessa vez a gente vai plantar arroz. Por que eu vou plantar arroz? Porque arroz também cresce muito rápido e vai valer muito a pena o plantio de arroz, né? A gente tem um pouco de arroz aqui no canto. Galera, é o seguinte, se você ainda não viu o meu vídeo de como instalar o meu Rimworld, é basicamente o meu Rimworld, tá? Esse mesmo que eu tenho, o meu original pela Steam, mas esse daqui é um guia muito bom para vocês de como baixar o Rimworld e instalar. Eu já fiz um pack para vocês da Alpha 14 já com mods, a maioria dos mods são os mods que eu utilizo, tem mods extra também, que eu não estou utilizando nessa série, mas tem uns mods bem bacanas lá. Eu espero que vocês gostem demais, beleza? Então, se você quiser ver o meu vídeo para mods, você vai ver o vídeo aqui do lado, não sei se vai estar passando desse lado ou desse lado. Vai estar passando aqui do lado com o link na tela, você vai clicar e vai lá assistir o vídeo e vai ter o segundo link da descrição, que é o link para download. Eu atualizei o link, então é mais o Dropbox, que eles droparam. O Dropbox, droparam o meu link porque era pirata, entre aspas, mas já consertei. Então, tem um link secundário lá, acho que é do, não sei o que lá, Spaces. Então, é muito bom, baixa lá o Rimworld e divirtam. Espero que vocês gostem desse pack que eu fiz para vocês com muito carinho. E, de fato, acho que é muito merecedor de vocês esse pack aí, beleza? Então, é o seguinte, vamos aproveitar aqui, ó. Alguém que constrói telhado? Cadê alguém que vai construir esse telhado? Você, Thiago, você constrói telhado? Constrói telhado dessa área aqui. Por que a gente vai construir o telhado? Lembrando que essa aqui é uma tática que eu estou usando, que a gente faz o telhado para, se chover, não explodir o nosso negocinho, né? E, pelo que parece, ele está sem energia. A gente vai puxar um pedaço de fio, então, até aqui. Pode puxar até aqui. Bom, a gente está com um monte de pintinho aqui, coisa bonita, né? No último vídeo, eu tinha comprado uns ovos aí. Eu tive alguns problemas com alguns vídeos que deu erro, outros não. Então, eu peço desculpa a todos vocês aí por esses erros inconvenientes que aconteceu. Outra coisa que vocês comentaram é para mim parar de utilizar pedras, fazer esculturas de pedras. Apesar de eu ter muito, muito no mapa, eu achei a ideia de vocês legal, né? Parar de fazer escultura de pedra e procurar utilizar somente fazer esculturas, talvez, de madeira, por exemplo. Talvez isso seja bem legal. Eu gostei da ideia de vocês que isso poderá evitar alguns problemas, então, a gente vai tentar fazer isso. Bom, galera, outra coisa que eu vou fazer nesse vídeo é começar a expandir nossos quartos. Como vocês já sabem, a colônia já está ficando cada vez maior, eu quero expandir mais ainda. Então, a gente vai precisar de mais quartos. Onde eu vou fazer esses quartos? Por aqui, tá? Aqui tem um espaço legal. Eu acho que dá para a gente fazer, ó, no corredor para cá, no caso. E a gente precisa fazer um espaço aí para quartos, né? E a nossa estocagem, eu pretendo mover ela toda para cá, que vai ser uma área de estocagem. E é isso aí. Bom, outra coisa que eu queria fazer, eu quero aproveitar que eu comprei muito aço, né? Atualmente, muito não, já gastei todo o meu aço, mas, enfim. Eu quero montar essas turrets diferenciadas, que são turrets que eu quero fazer um teste para ver qual que é a funcionalidade. Quando ela estiver ativa aqui, olha aqui essa aqui, ó. Olha a range dela. Essa aqui é grande, a outra que eu coloquei ali é maior ainda. Então, eu quero colocar umas turrets posicionadas em alguns locais da nossa colônia. Porque se acontecer chuva, né? Quando os caras caem de espaçonavos e pousam dentro da minha base, a gente tem que ter uma defesa dentro também. Então, a gente vai ter que se posicionar muito bem, vai ter que tomar cuidado com tudo isso. Então, é algo que eu tenho que ficar de olho, certo? Bom, agora o que eu tenho que esperar? Os meus colonos que estão precisando de construção. Fechar esse telhado daqui, para a gente ficar mais tranquilo. Os outros que estão cuidando da agricultura têm que terminar de plantar isso aqui. Eu até tenho que ver o que o Guilherme atualmente está fazendo. Semeador, né? Ah, tá. Ele está cortando e... É, está colhendo e plantando. Então, deixei ele fazendo o trabalho dele. A comida, depois que aquele ataque de múfalos que vocês não viram, me desculpem por isso. Mas, depois do ataque de múfalos, a gente estocou muita carne. O que é extremamente bom e importante, porque vai produzir muita comida. Mas, ao mesmo tempo, além dos múfalos, a gente também está produzindo muita comida mesmo. Esse aqui é um vulcuncano. Esse vulcuncano eu nunca vi. Mas, antes de eu abrir esse vulcuncano, eu acho que eu vou abrir hidropomia. Não. É que talvez a gente vá usar, né? Hum, computadores. Uou! Cara, esse aqui parece ser extremamente louco, hein, mano? Abrir coisas de manufatura, computadores, supercomputadores. Eu acho que esse aqui não é mod, tá? É porque, na real, tem alguns mods que eu não me lembro o que eu coloquei, tá? Mas, enfim, eu acho que isso não é um mod. Outra coisa bem legal que vocês comentaram, para mim, eu vou colocar uma esculturona dessa aqui, por aqui, né? Na sala, na cozinha. Então, eu vou colocar uma escultura dessa bem aqui no canto. Essa aqui é uma escultura média. É, ela é uma grandona, no caso. Bom, eu poderia colocar aqui do lado, talvez. É, por aqui também. Aqui não tem nenhuma escultura. Então, a gente vai colocar uma aqui. Eu tenho outra aqui que é meio grande. Dá para a gente colocar... Aqui? Pode ser para deixar o ambiente mais bonito, mais agradável aí para os colonos. Olha lá, o cara colocou a escultura ali, que dá mais 620 de beleza. Isso é bom, cara. É sempre bom colocar essas esculturas aí nos locais da base. Aí, o Chip vai colocar aqui, beleza. O que o Chip vai fazer agora? Construir um telhado. Beleza. Então, eles estão continuando construindo os telhados, o que é extremamente bom e importante, porque quanto mais rápido eles fecharem esses telhados aqui, vocês sabem que mais feliz eles vão ficar. Eu tinha suspendido o trabalho de cerveja, já não suspendi mais, porque a gente não vai precisar mais dessa suspensão. Vamos lá, então. A gente tem muito o quê? Muito calcário, certo? Tem um estoque de calcário bem grande. Eu quero deixar um espaço de 3, tá? Então, a gente vai começar, por exemplo, por aqui 3 e aqui já é 1 quarto. Bom, aqui daria para a gente fazer até mais do que 1 quarto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos supor que esse aqui é o primeiro quarto. Aí, vai ter um corredor que vai deixar o quarto vir para cá. Beleza, que eu posso simplesmente fechar para cá, enquadrado. E vamos supor aqui um outro quarto aqui, que tem mais um espaço para andar, né? E aqui tem um outro quarto. Vamos supor assim, beleza. Esse aqui é só um exemplo, tá, galera? O que eu posso fazer. E aqui, obviamente, vai ter um corredor de 2. Por que vai ter um corredor, galera? Para evitar problemas, tá? Problemas e problemas na vida desses colonos. Bom, aqui daí já fecha o corredor. Tá, mas vamos fazer só um quarto? Não, dá para aproveitar esse espaço que tem por aqui. E dá para fazer um suposto segundo quarto, mais ou menos aqui, fechando com aquele de lá. Legal, aqui tem uma porta e aqui tem outra, como é que eu vou falar, ventilação. É, vai ficar meio estranho, mas pelo menos vai dar para fazer alguns quartos. Esse quarto está bem maior. E esse aqui também vai ser um outro quarto, tá? É um quarto dividido isso aqui, no caso. Então, tá, eu vou fazer aqui as portas, né? Coloca aqui porta de calcário bem aqui, porta de calcário bem aqui e porta de calcário bem aqui. Obviamente, para a temperatura, a gente vai fazer isso aqui, né? Do lado da porta, do lado da porta e do lado da porta. E, obviamente, que tudo isso aqui vai ser cancelado. Porque isso aqui é só um exemplo do que eu posso fazer daqui a pouco. Bom, para a gente fazer tudo isso, eu vou ter que minerar isso aqui. A gente vai minerando aos poucos. Daí, a gente vai fazendo aqui. Obviamente que aqui a gente vai ter que trancar. Bom, aqui é um corredor de três. Eu acho que eu poderia fazer de dois somente, né? Bom, eu não sei. Enfim, esse aqui a gente vai ter que reinstalar. O problema é que para a gente reinstalar esse aqui tem que ser em uma área onde não tenha telhado, certo? Eu preciso fazer uma área de onde a gente vai dar tiros. Ah, e agora? Eu precisaria fazer, tipo, um mini local para tiro mesmo, tá? Ó, não dá para colocar onde tem telhado. Vocês estão vendo? Ó, ele já nem deixa. Bom, a gente pode pensar. Aqui no canto, aqui no canto pode ser. Posso fazer uma zona para tiros bem aqui. Então, a gente vai movimentar isso aqui para cá, né? Isso aqui agora é só esperar eles irem montando. A gente vai priorizar que os outros vão trazendo aqui, ó. Mandar eles sempre trazerem os calcários, que daí eles vão já trazendo e os outros vão fazendo. O chip já está mandando a ver também. Bom, aqui na ala médica, depois que a gente pesquisar essa coisa de 5 mil que vai demorar pra caramba, na real eu posso mandar pesquisar a porta automática logo. Depois a gente volta para o outro. Daí ele prioriza fazer a porta automática, galera. Por que prioriza fazer a porta automática? Porque a gente vai precisar de porta automática aqui, ó. Entrada da base precisa de porta automática. Aqui também precisa. Esses dois aqui também seria bom, mas eu vou colocar uma aqui e outra aqui. E daí a gente vai começar a fazer esses negócios pra canhão. Essas coisas assim que em breve vocês sabem que o negócio vai ficar complicado. Tem horas que não vai dar pra lutar na porrada. Então a gente vai ter que acabar utilizando aí um pouco de, como é que eu vou dizer pra vocês, de morteiros. Então temos que ficar de olho aí, né? O jogo é o que você está levando aonde. Está buscando aonde. Ah, eles começaram a guardar lapidação aqui, galera. É isso aí. Beleza. O bom é que... Olha, eu já consegui pegar alguns perus pra mim. Esses perus, galera, se eles não servirem pra nada depois, a gente, ó... Come, meu amigo, a hora que eles estiverem adulto. E já as galinhas, né? Os pintinhos. É extremamente bom porque, velho, eles vão produzir muito ovo. Então eu estou muito bem com essa questão aí dos ovos, né? Bom, eu acho que era bom até eu destruir mais dessas camas e construir mais camas. É um bicho dormindo em cima do... um animal dormindo em cima do outro, né? O legal é que os animais não ficam estressados por isso, né? Aqui nas restrições tinha entrado o amoeba, né? Eu nem vi o que o amoeba é. É, ele é de boa até. Rápido no gatilho, mas ele não é muito bom em arma. Um dos traços que é bem legal é esse sanguíneo. É um bônus natural do traço sanguíneo. Ou seja, o cara já... ele sempre fica feliz. É como se o sangue dele... Esse sanguíneo fosse algo que deixasse ele feliz para sempre, né? É algo bem bizarro de ser dito. Mas se você pensar, é como se esse cara tivesse uma personalidade de humor. Sempre está com humor, né? E, mano, por que vocês estão usando o plaste aço pra fazer? Eu não coloquei restrição nessa. Putz, velho. Não é pra fazer assim, não. Madeira já de aço. Beleza. Tem que cancelar, não é pra mim usar meu plachaça assim, não, galera. Senão vão quebrar a firma, né? Tem um negocinho de 110 de beleza. Aqui o outro 120, né? Legal, legal. Você não carrega, não, né? Vai limpar o vômito. Vai limpar o vômito. Vai limpar o vômito também. Vai limpar a dor? Tudo bem. Not is a problem. Beleza, beleza. Tem um telhado aí pra construir, mas eles vão procurar fazer isso aqui primeiro e depois vão fazer os telhados. Bom, aqui também, né? Caminhas de madeira. Sempre priorizar em fazer camas de madeira, que eu acho que a cama de madeira é a melhor e mais confortável pros colonos, né? Cara, esse quarto aqui ficou muito grande, velho. Mas tudo bem. Vai ser um quarto pra um futuro casal daqui a um tempo. Tudo bem, não vou ficar reclamando. Bom, tem alguns aço aqui. É, tem aço no mapa. Quem que é meu mineiro, cara? Não tem ninguém. Vou deixar o Pedro como mineiro atualmente. Pô, você tá carregando de uma zona pra outra, você tá de zoeira, né? Pelo menos ele vai minerando aqui e já vai dando uma limpada aqui. E o Livre tá, né, fazendo as paredes aqui. Bom, por que que eu vou fazer tudo isso, galera? Porque a gente vai passar aqui o calor daqui pra cá, né? Pra nossa colônia. Então, tem que ser feito isso aqui. Opa, o cara conseguiu domesticar mais um peru, velho. Mais um peru. Um peru, bebê. Ué, peraí. Minha luz tá desligando. O que que tá puxando minha energia? Será que essas fucking turrets... Oh my god, olha isso aqui, galera. Olha essa touch, galera. Que da hora, hein? Olha como é que ela vai. Isso aqui vai ficar uma beleza. Bom, eu acho que agora é o momento que eu poderia fazer geradores solares, né? Vocês não concordam? Eu concordo, cara. Geradores solares agora de plaxiaço. Vai gastar um pouquinho de aço, mas é algo mínimo. A gente pode meter aqui quatro geradores solares. Cadê o chip? Eu gostaria que você priorizasse o trabalho em cima desse gerador solar. E o livre também, porque a gente precisa muito produzir energia, né? Quatro geradores de plaxiaço vai ser extremamente bom, cara. Na real, eu nem sei quanto plaxiaço eu tenho, mas enfim. Eles que façam. É indiferente de quanto eu tenho. Eu só quero que vocês façam. Preciso de materiais. Tudo bem, então. Tá, a gente pesquisou o porta automática. Agora a gente volta a pesquisar o Merging Software. Peraí, isso aqui é Merging, né? Eu acho que isso aqui eu vou deixar pra depois. Eu não quero mexer com o Merging, não. Espuma incendiária. Incendiária depois. Depois. Eu até agora não enfrentei muitos problemas com incêndio, então enfim. Opa, um monte de tá pegando todos os perus, cara. Esse é bom, cara. Esse é bom demais. Peru bebê. Pã, 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 pã. Só na área de animal. Tá, o único que tá fora da área de animal é a Pantera. A Pantera é a única. Olha o tanto de animal que eu tenho também, galera. É, vocês forem ver, Fime, a colônia é uma mega colônia em ambos aspectos. Em sentido de animais e sentido de colonos, de fato. Remover a área sem teto e expandir sem teto. Deixa eu remover esse telhado aqui, que daqui a pouco vai começar a cair na cabeça. Mano, tudo bem. Deixa assim, vai. Não vou ficar reclamando. Aí, Chip, prioriza fazer isso aqui. A moeba tá cortando pedras. Tudo bem. Vai lá cortar suas pedras. Bom, o que que falta aqui? Aço. Cadê o Pedro? Relaxando socialmente, né? Vai fazer isso depois, cara. Eu preciso de muito aço. Senão, se eu não fizer o aço, a gente não vai produzir energia aí. Eu não tô afim de fazer outro gerador geotermal. Apesar que os buracos parecem que estão bem lontes, né? Vamos lá. Vamos ver se o cara pega, o monge pega outro elefante. Se ele pegar, vai ser legal. Se eu pegar também, não tem problema. Os caras estão colhendo e plantando, né? Como eu disse pra vocês, agora vai produzir bem mais rápido. Por causa desses geradores aí, consumindo a refeição. Consumiu. Aí, termina aí. Comeu sem mesa, né? Isso fica um pouco triste, mas não é aquela coisa assim que... Oh, meu Deus. Nunca mais vou viver. Né? Bom, beleza. Ele tá produzindo aqui. Cadê o chip? Eu queria que o chip começasse... Pera aí. Por que que não há? Tem um monte de plachaço, cara. Componentes? Não. Componente eu tenho. Ah, o aço é 75. Eu tava achando que era 35. Tudo bem. Já entendi. Ai, que beleza. Que beleza. Isso. Minera só mais esse. Aí eu já posso, pelo menos, mandar eles fazerem. Aí, garoto. Tá tranquilo, mano. Cadê o Liv? O Liv vai parar. Vai mandar fazer isso aqui, velho. Vamos lá. Aproveitar que ainda tá de dia. Apesar que a gente vai anoitecer. A gente vai passar um dia com a energia assim. Tipo, cai, não cai, cai, não cai. Um casamento está em andamento. Kevin aceitou a proposta de Guilherme. Mais um casal que vai se casar aqui na nossa colônia, galera. Isso é muito maneiro, né, velho? Tipo, tu fica olhando assim. Pô, velho. É sensacional ver os colonos casando, né? Ainda mais quando acontece isso. Depois de um tempo. Isso significa que a sua colônia, ela deixa os colonos mais felizes. Entendeu? Então, isso é algo extremamente legal, pra ser sincero. Pode minerar isso. Minera mais uma e depois disso você pode vazar. Que daí, pelo menos, aqui já dá pra fazer três geradores, acredito eu. Bom, se você quiser continuar, então continua. Depois disso eu vou mandar ele vazar mesmo. Vaza. Nossa, ele não quer vazar? Então tá bom, fica aí. Fica aí, então, cara. O Liv tá mandando a brasa aqui, velho. Cadê o chip? Transportando para a ventoinha. Não, cara. Esquece ventoinha. Depois você faz ventoinha. Faz a porcaria do gerador, cara. Eu quero gerador. E o Martins parece que tá dando uma auxiliada também em domesticar os animais, né? Ele tem um interesse muito grande aí por domesticar animais. E, finalmente, outra invasão. Essa invasão aqui vai ser pesada, hein, galera? Tem dois Rocket Launcher Triple. Mas vai ser maneiro. Vamos ver. Um colônia está desocupado. Isso é um negócio bem chato. Cozinha, medicina. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Esse aqui é o Martins, né? Bom, tá sendo cozinheiro, né? Bom, você pode ser domador também. E vou colocar o C com a mineração aqui de prioridade 2, né? Vamos ver aqui onde que o chip está. O chip tá buscando plachaço. O animal ficou louco. O capivara enlouqueceu. Pelo que parece, ela enlouqueceu e já desenlouqueceu também. Bom, isso aqui eu vou desligar. Ah, agora eu lembrei o que tá puxando energia, pessoal. É isso aqui, ó. E não as minhas outras coisas. Cara, desliga isso aqui. Liv, desliga isso aqui. Não, não, não. Cadê? Eduardo. Eu preciso com as turrets ligadas, galera. Eu preciso dessas turrets ligadas. Vamos lá, ligou as turrets. Esse aqui também eu vou desligar. Temporariamente. Desliga, desliga, desliga. Eu preciso de todas as turrets ligadas. Beleza, tá? Eles estão planejando o ataque. Provavelmente eles vão tentar entrar por aqui. Tá chovendo. Beleza. Por que que chuva é legal quando vai ter um ataque assim? A chuva é importante porque se caso eu pegar fogo em alguma coisa, né? Um portador de escudo está com uma arma de alto alcance, né? Ah, Pedro, Pedro, Pedro. Por que que tu não solta a sua arma? Beleza. Beleza. Agora eu descobri porque está faltando energia, né? Esses trecas aqui puxam tipo 1.600 watts. Eu tinha esquecido desse detalhe. Enfim. É para esses dois sustentar a colônia. Eu só não sei se eles vão sustentar, não. Bom, espero que sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a mandar quem está aqui. Eu vou começar a mandar se posicionar aqui por perto. Os nossos queridos atiradores. Porque a gente sabe que vai dar treta. Então, a gente tem que manter todo mundo em alerta. Acho que o chip também está com arma. Bom, o restante pode ficar de boa aí dentro da colônia. Caçador está sem arma. Amoeba? Mas o amoeba é bom em... Não. Então, o amoeba não é caçador. Beleza, então. Vamos posicionar todo mundo aqui. Eu vou ver se eu consigo trazer eles aqui para fora para dar um cheiro. Não, melhor não. Tá, vamos lá. Um comerciante de produtos a granel. Bom, galera, eu queria usar isso aqui, ó. Acho que algum de vocês já viram eu utilizando esses trecos aqui. Cadê isso aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo usar em alguém. A gente vai tentar usar em alguém que está com rocket launcher. Vamos usar nesse cara aqui, ó. Ativando o artefato. Vamos esperar o Corbanese ativar. Olha lá. Ó, ele vai ativar. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer com o cara. É com o... Egg. Eggan. Vamos ver. Ué. O cara desmaiou, galera. O cara desmaiou. Choque psico. Tá bom. O bom é que ele largou o lança... O lança granada. Legal. A gente tem outro. Vocês querem... Será que a gente usa? Esse outro quer o quê mesmo? É uma lança de insanidade. Um aterfato de uso único que impulsiona qualquer pessoa em estado de fúria a qualquer distância, mesmo através das paredes. Não, esse aqui eu vou deixar. A gente vai deixar para um outro dia. Vamos deixar esse aqui guardadinho. Foi legal a gente usar isso, né? Eu não sei se ele vai ficar por muito tempo ou se ele fica desmaiado, mas eu acho que sim. Acho que ele fica desmaiado. Bom, eu vou fazer o seguinte. Já que eles estão demorando muito para atacar. Eu vou pegar o chip. Vou mandar ele manusear. Que usar o morteiro. A gente vai dar uns tiros neles lá. Aí eles vão começar a invasão. Cadê o chip? Acho que você pode deixar quieto. Beleza, vamos ver por onde que eles vão começar essa invasão ou como eles vão fazer, né? O bom é que esse wagon que caiu, ele pode ser um carro que a gente pega para a nossa colônia, né? A gente pode usar ele como prisioneiro futuramente. Agora é esperar que eles não quebrem o nosso muro, e sim que eles venham aqui por dentro do que é o de fato que eu espero. Se eles entrarem por aqui... Aí, ó. Um sempre vai lá e morre. Olha lá, o outro vai morrer. Beleza, morreu já. Beleza. Tem um cara ali que vai... Já caiu mais um. Bom, acho que eu poderia posicionar até todo mundo aqui dentro, velho. Sério mesmo. Porque, tipo, se alguém for ali no canto, ou, tipo, até mesmo aqui, ó. É só eu deixar quem tá com o escudo aqui, ó. Que é você. Fica aqui, ó. O Kimi. Tá, ele tá atirando na turret, né? Tá, a gente derrubou mais um. Então, vamos aqui fora. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Nossa, tem um cara com pocket. Sai, 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 sai. Sai, Edu. Sai, Edu. Sai que esse malucão tá com pocket triplo. Ai, meu Deus. O cara vai atirar aqui. Guilherme, sai daí. Aí, eles tão batendo. Meu Deus, cara. Esses caras são malucos. Tiago, sai daí, velho. Mano, os caras são doidos, velho. Tipo, doido, doido, doido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Guilherme e o Tiago. Eduardo também levou um tiro. E repouso. É isso aí. Vinícius, o que você vai fazer? Fica aqui com a sniper. Fica aqui com a sniper. Nossa. Holy moly, galera. Resgato o Vinícius rápido, rápido. Tá. Meu Deus. Alerta crítica. Os piratas estão fugindo. Onde que o cara tava batendo? Tá. Tinha um doente dando porrada aqui. Tipo, sério? Olha o que caralho ele tava fazendo. Não sei, mano. Tá. Eles vão tentar fugir. Eu vou, tipo, vir aqui pra fora. Porque eu não quero deixar, tipo, nenhum deles fugir. Tá ligado? Tá. A gente matou um. Tá. Atira nele. Atira nele. Atira nele. Nossa. Belo tiro. Belo tiro. Cara, o Vinícius, mano. O Vinícius foi dilacerado, galera. Ele perdeu uma orelha e uma perna. Ah, velho. Meu Deus. Que loucura que foi isso. Não, Selene. Por favor, velho. Tipo, ah, o Chip já tá cuidando dele. Tá bom. Guilherme. Desarista. Eduardo. Tá. Nossa. Essa aqui foi insana, hein? Bom, a gente derrubou duas pessoas. Tem um cara que tá caído lá até agora. Ué, ele levantou. Bom. Pelo menos ele deixou o Rocket no chão. Ah, mano. Ele caiu, mas pelo menos ele deixou o Rocket no chão. Eu vou fazer o seguinte. O Chip tá cuidando do cara. Você vai priorizar isso aqui. E a Selene... Não, a Selene não carrega. Acho que o Monge carrega. Então você transporta a comida lá pra nós. E a gente tem um preso aqui, né? Tem um cara que ficou aqui. A gente vai pegar aqui sem dono. Vai pegar o Monge, o Guilherme, o Djogovski. E vai capturar o Osborne. O Guilherme, o que você tá fazendo? Comendo, né? Beleza. Você vai atender o Thiago. Não, meu querido. Você vai deitar, velho. Você vai deitar que você tá mal. Cadê a Selene? O que a Selene tá fazendo? Consumindo refeição requintada. Tá? Ela vai atender o Thiago. Bom, o restante aqui a gente vai tirar as roupas depois. E obviamente queimá-los, né, galera? Acho que isso vai ser importante também. Bom, eles deixaram um fuzil de assalto que parece ser extremamente maneiro, né? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em Bracers de calcário. Eu vou colocar três aqui de calcário. E aqui eu vou colocar também mais três. E em vez de eu colocar uma turret dessa muito louca, eu vou colocar uma Military Grid turret. Uma bem aqui, ó. E a gente vai destruir isso aqui. Isso aqui. Vamos colocar dois em Bracers também. Vai ficar bem maneiro. Vocês vão curtir depois. Alerta crítico, né? O Vinícius, cara. Meu Deus. Agora eu fiquei com dó desse maluco, velho. Ele já levou três Rockets na fuça, mano. Tipo, ele sobreviveu com um tris de vida. Isso aqui é uma história que não é uma história de vida. Isso aqui é uma história que ele vai contar pro resto da... Mano. Onde ele chegar e falar, cara, levei um tiro de três Rockets e não morri. Então, esse cara, ele vai ficar incapacitado. A gente vai precisar colocar uma perna nele, né? Bom, a gente vai ter que produzir uma perna também, né? Então, vamos lá. Produção. Eu preciso do criador de próteses. Aqui, ó. Próteses simples. A gente vai precisar fazer isso aqui. Aí, depois do simples, a gente parte pra biônica. É isso aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma perna de simples. Depois é uma perna biônica. O Thiago já se recuperou completamente. Guilherme tá aqui já tranquilo. Falta só o Guilherme e o Vinícius. O Vinícius que machucou muito. Pelo menos sobreviveu. O cara mostrou que ele é guerreiro mesmo. Algo que é importante eu tentar fazer depois é escudos. Os escudos também vão ser legais. Cara, depois você faz isso. Termina de construir isso aqui pra mim, por favor. Eu preciso muito que isso aqui seja terminado de construir. E ele foi e pegou o aço do outro negócio. Mas, enfim, tudo bem. Bom, vamos colocar aqui um... Ah, nem vai precisar. Ele vai conectar automaticamente. Legal. Agora você... Ah, tá reservado pelo Liv, né? Bom, eu acredito que agora talvez a gente consiga começar a encher um pouco mais de energia, né? Terminamos a tarefa de fazer escultura pequena. Tá, o Pedro tá minerando ali. Beleza. Bom, beleza. Bom, galera. A gente vai terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí. Terminamos outro gerador de plachaço. O Liv já tá mandando a Vim fazer outro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar deixando o seu like. Like é importante. Ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, gostou da minha série, gostou do meu conteúdo, não pare de tempo. Se inscreve aí embaixo. Eu vou fazer o seguinte. Esses daqui eu já vou mandar ligar, né? Pra gente voltar a produzir aqui 100%. E, obviamente, né? Agora a gente vai estocar um pouco mais de energia. Eu tenho que, mesmo que eu ligue, não funcione, eu tenho que dar um jeito de fazer isso aqui funcionar. Esse cara aqui já foi curado. Vamos ver aqui no prisioneiro. 89%. Tem uma chancezinha aí dele entrar pra nossa polônia. Agora vai depender da Kevin pra bater uma lábia muito boa nele. Vinícius, boas recuperações pra você. Embora a gente vai fazer uma perna pra você. Precisamos de muito aço. Precisamos de muito, mas muito aço. Pra poder fazer com que esses caras façam muitas coisas. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até a próxima. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.